Segundo eu com boas notícias aqui pra gente, foi revelado a próxima unidade que vai ser o Gordon de Minotauro, a nossa comandante Pandora, pra quem já não tem paciência pra ela, ela ainda vai receber mais o buff, coisa rara de acontecer né, bufado CR, se eu não me engano vai ser o segundo CR bufado do ano, o último que eu me lembro foi a exclamação, o Chong Sapori né, olha só quanto tempo que a gente não recebe uma versão 2.0 de um CR, então vamos conferir isso, mais as novidades de hoje, desta segunda-feira, Sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nen e bora, então começando pelos lembretes, já que hoje é segunda-feira, é dia de lembrete tá, então o primeiro lembrete é não esqueça aí de pegar o seu novo volume de habilidade da semana, que a gente pode ver aqui que não foi atualizado também né, igual eu tava comentando com vocês que já tem um vídeo de spoilers de ontem né, que passou da hora, temos aí o top 32 também pra vocês já fazerem a aposta, E a minha torcida só tá pra uma pessoa aqui, que é o que eu conheço, que é o nosso descendente, é o descendente youtuber? Não sei, eu não tô com muita expectativa que ele vai vencer? Não tenho, mas eu vou apostar nele, então tem mais um voto aí no descendente, caso seja lá no canal descendente mesmo, link na descrição, outros canais de Sangsei Awakening, pra quem quiser conferir, sempre fica aí alguns canais indicados no link na descrição, pra vocês conhecerem tá, E o descendente A1 faz muita live no YouTube também, estou devendo uma collab com ele, com o Good Vibe Games ó, já deve ter um ano, vamos ver se essa, é, em algum momento isso acontece, o problema é que eles fazem live a noite, live a noite e, né, não rola, não rola, não rola, não rola. Agora outros lembreques aqui também, tá certo? Então, o que que acontece, tem aí o dividir, né, pra quem tá precisando aí de geminhas e tal, resgata aí as suas geminhas também, beleza? No mercado temos o pacotinho aqui de, é, cinco, dez diamantes, né, então não esqueça de pegar o seu pacotinho aqui também, tá certo? E seria isso mesmo, tá? No restante é só você tentar fechar aí, os últimos eventos que tem até amanhã, para fechar, caso você não tenha fechado. Se eu esqueci de alguma coisa, de lembrete, deixa aí nos comentários também, beleza? Agora vamos para as notícias, ainda não saiu, né, o anúncio do Bunny, estou gravando vídeo, é nove horas, então o Bunny deve ser revelado dez da manhã, mas de acordo com os vídeos de vazamento, deve ser a exclamação de Atena, tá? Então é isso, a exclamação de Atena, baixíssima probabilidade de aparecer um alone ou deles errarem também, mas já fica aí essa informação pra vocês. Então, um sábado, né, saiu aí lá no servidor de teste a comandante Pandora e ela já recebeu um buffer, achei, é, razoável pra ruim, né, ela aumentar o dano, mas ela vai ficar ainda mais debuffer e ainda com mais proteção agora, eu já vou mostrar pra vocês também, tá certo? Ontem também teve dobradinha junto com o vídeo dos spoilers, né, então foram dois vídeos ontem, ontem lançaram o easter egg e, assim, geral errou porque não é um cavaleiro de ouro, né, é um espectro e já temos também a descrição das suas habilidades, ele não deve ser lançado lá no servidor de teste, classe A e B não são lançados no servidor de teste, por isso a gente não tem a gameplay dele, mas temos a descrição de saber qual que é a proposta dessa nova unidade, né, que vai ficar lá monetizando esses classe A, AGT, provavelmente. Se for pra eles porem o Verônica, né, na pulsa, ele é ótimo. Lembrando também que esse Minotauro, ele já está dentro do game, ó, há muito tempo, eu tenho esse vídeo aqui, ó, e vou mostrar um pouquinho dele aqui pra vocês, é esse aqui, ó, spoilers de novos personagens e skins dentro do jogo, há 22 minutos apresentando aí o personagem, tem o Minotauro, já tem esse outro aqui que é o Basilisco, né, então temos alguns personagens ainda que não foram lançados da saga clássica, esse aqui é o Minotauro, mas aquele não está polido, tá, galera? Ainda falta aquele polimento nele, né, quem quiser ver esse vídeo é o Acheronte, ó, é o mesmo Acheronte que nós vamos receber essa semana, provavelmente nos duelos sagrados, né, que é um tanto de print que eu tirei, é um vídeo bem antigão, aqui é o Basilisco, tá vendo, ó, que é muito estiloso o Basilisco, que é muito estiloso, e ele deve vir como classe A, eu acho que um personagem tão estiloso poderia vir como classe S, né, mas enfim, é, aqui a gente não, aqui tem o Basilisco em gameplay, o Acheronte que é a mesma carta, né, do Acheronte, como vocês podem ver também aqui, então tá muito pegando o personagem literalmente, né, a cartinha do Acheronte também, deixa eu ver se eu acho aqui o Minotauro, aqui, ó, Minotauro, ó, Gordon de Minotauro, então vai ser esse o personagem, ele era como classe C no modo história, né, mas ele não vai vir como classe C, ele vai ser um personagem classe A, e já temos o PNG dele também, o Lune de capacete, né, que a gente não tem o Lune, que é onde eu revelei que poderia ter novos skins também, também, então tem aqui a imagem do Minotauro grandão, ó, é esse daqui, já temos também a imagem dele, ó, é a mesma imagem do vídeo, é a mesma imagem, eles deram uma polida na cor, né, pelo menos aqui ele tá mais esverdeado e tal, tá com o jogo de luzes mais aprimorado, tá certo? Então vamos conferir aí quais são as novidades da Comandante Pandora e também do nosso, é, amiguinho Gordon de Minotauro, então beleza, é, recém adicionado, é, uma unidade S, Comandante Pandora do Mundo dos Mortos, despertada, a sua habilidade e tal, após despertar, Pandora pode perseguir em alvos com pontos de PV abaixo de 50% após invocar o flagelo, invocou flagelo, todo mundo que ficar com 50% de PV ou menos, ela usa uma skill 3. Quando o desastre acabar, ou seja, quando o flagelo falecer, sumir de campo, todos os alvos do oponente serão dissipados por um estado, eu acredito que vai retirar algum buff dissipável, lembrando que existem buffs que não dá pra serem removidos, né, então, se o inimigo tem algum buff que pode ser removido, vai ser retirado quando o flagelo falecer, aprimorado após o primeiro servidor de teste, tá, quando a Pandora liberar o escuridão, despertar e, é, o escuridão, né, que deixa eu ver qual que é essa skill aqui pra vocês, que essa escuridão, não sei se vai ser a skill 2 ou a skill 3, mas eu acho que deve ser a skill 2, que chama escuridão em PTBR, mas só pra gente ter certeza aqui, tá, é, escuridão, escuridão é o nome em PTBR, também, ela imediatamente vai ganhar 15% de escudo vital e 20% de taxa de penetração, provavelmente cósmica, que dura, dos rodados, ou seja, ela agora vai causar ainda mais dano, porque ela vai se dar um autobuff de ataque cósmico, né, 20%, é, penetração cósmica e tal, e ela vai ter já um escudinho pra tancar ainda mais, então ela invocou o flagelo, vai ter o escudo, flagelo tomou dano, causou dano nos inimigos, ela gera mais escudo, e quando os inimigos ficaram com 50% ou menos de PV, ela já vai usar sua skill 3 bufada, causando mais dano e gerando mais escudo, e aí ela já vai começar a ser uma personagem chatinha, né, porque a gente fica querendo arrancar os 40% do PV dela pra desfazer o flagelo, e vai ficar ainda mais difícil, isso até mesmo preparando para o Gestalt, né, que deve chegar aí nos próximos dias, e ela vai ter que tancar algumas flechadas do Gestalt pra que elas build que não utilizam o Shion Sapuri na frente, eu gosto de utilizar a Comandante Pandora com o Dafteros, e aí não dá pra colocar o Shion Sapuri na frente, então, talvez esse escudo aqui possa ajudar ela a tancar o Gestalt, assim, depois ficar até mesmo com o buff da invisibilidade, né, que aumenta a defesa, então é um buff bem da hora, agora sim, eu já estou respeitando um pouquinho mais o Despertar da Armadura da Comandante Pandora, só temos que verificar se o dano dela, esses 20%, vai ser o suficiente pra causar um dano razoavelmente ruim, porque o dano dela é ruim na sua skill 3 no geral, mas como ela vai dar vários ataques, tem que ser dano ruim mesmo, porque ela vai ficar gerando também muitos escudos, mas se ficar um razoavelmente ruim, que é de 1 estrela pra 2 estrelas de dano, né, que já quer uma skill ofensiva, né, e de alvo único, a gente esperaria causar uns 50 mil, 80 mil, mas se chegar a causar uns 30 mil, acho que já vai ser um dano bem incomodativo, porque pra quem não se lembra, né, todo o dano que ela causa aqui, vira escudinho aqui, né, então tem que ficar nessa atenção da Comandante Pandora. Agora, é isso aí sobre a Comandante Pandora, quarta-feira, vai ser lançada no servidor chinês, eu vou trazer aí minhas primeiras impressões pra vocês também. Agora vamos falar do Gordon de Minotauro, cara, ele vai ser um classe A, né, então ele não vai ser a unidade de dezembro, né, como eu teorizei na capa do vídeo, vai ser mesmo, em algum momento deve ser lançado, porque a gente não tem nunca uma data certa pra classe A, é quando o AGT tiver afim de monetizar, mas eu suspeitaria no Natal, né, dezembro, o melhor faturamento aí pro ano novo, então vamos lá. É, recém-adicionado guerreiro submundo, é, Gordon, né, que aqui o nome fica meio estranho na tradução do chinês. É, o que que o ataque básico dele vai fazer? Ele vai dar um ataque físico no inimigo e vai ganhar um aprimoramento permanente, qual, né, 10% de ataque físico, de acordo com a tradução, não tem, por enquanto, limite de teto, né, só pode debufar até no máximo 5 vezes, dura 3 rodadas, não tem, usou, é permanente, né, então não dura X rodadas, não é nem, não sei, lerto, então, mas poderia ter uma quantidade de limite de uso, posso debufar permanentemente 3 vezes, igual o giganto, por exemplo, despertado, mas aqui, por enquanto, não tem teto, mas pode ser inserido um teto aí, quando ele for lançado, mas eu acho que não deveria, porque é uma classe A, a gente tem expectativa que os atributos dele deviam ser ruim também. Sua skill 2, Machado Gigante Vador, causa 170% de dano físico ao alvo, reduzindo a dupla defesa dele, e aqui, parece que vai ser reduzido em 15%, né, e o dano é aumentado em 15% por duas rodadas. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ser um personagem, começa com dano medícola e aparentemente, só que o foco dele vai ser aumento de aplicação de dano nos inimigos, que vai reduzir a defesa do inimigo, fazendo com que você cause mais dano nele e aumentando o dano causado nele, então vai ser um duplo aumento de dano causado no inimigo, tá certo? E aqui, provavelmente, deve ser skills level 5, que é o que são divulgados, tá certo? Então, seria em alvo único, pode ser interessante contra boss também, né, pra uma conta mais no início do game, mas pra endgame, a gente tem opções melhores, né, tipo o Looney Despertado, que tem o mesmo efeito, obviamente, esse efeito pode ser somado com outros aplicadores de aumento de dano no inimigo. Então, vamos pra sua terceira skill, a luta intensa, que é uma passiva. Sempre que o lutador inimigo liberar uma habilidade ofensiva, né, habilidade que normalmente o Saga Maligno corre atrás do inimigo, Gordon ganhará uma camada de excitação. A cada camada fará Gordon a defesa dupla é aumentada em 50 pontos, ou seja, ele vai ser um tanque, ele não vai ser, literalmente, um DPS, embora ele tenha o seu dano crescente, ele vai ser um tanque e debuff. E o dano causado é aumentado em 10%. Dura uma rodada de ação, né, esse buff que ele tem, e pode ser dissipado, tipo o que eu tava falando da Comandante Pandora, né, do flagelo limpar aí algum buff. Sempre que houver três camadas de excitação, Gordon carrega o Grande Machado, para que o próximo ataque possa atingir o alvo e destruir a defesa do inimigo. Proteger e causar 200% de dano físico adicional ao ataque físico. Então ele vai ter, em um momento, ele vai buffar o dano dele, e quando o inimigo usar três ataques ofensivos, o próximo ataque do Gordon vai causar 200% de dano a mais. Não, né, mas só 200%? Você tem que lembrar que o Gordon, ele tem aquele buff permanente. Então você tem que somar os 200%, mais os 10% que ele tá recebendo de buff aqui, do seu ataque básico, mais 10% que ele tá recebendo aqui, da sua passiva também, quando ele atinge três. Então o dano dele é crescente, por isso que o multiplicador é baixo. Mas o problema não é o multiplicador das habilidades dele, e sim, deve ser o problema dos atributos. O problema dos classe A e B, normalmente também são os atributos, né? Além do multiplicador também, então soma duas coisas ruins aí. Então vamos para o próximo aqui, a sua última skill passiva, skill 4, desejo de touro, taurin, ah, esqueci. Quando o Gordon está sob um efeito de controle, excluindo banimento, exílio e tal, né, há 100% de probabilidade de liberar o efeito de controle e liberar o machado voador, que é a sua skill 2. Então o inimigo tentou controlar o Gordon, e aí ele vai usar sua skill 2. Vai ser quem tentou controlar ele, ou vai ser aleatório? Vai ser quem? Uma vez na fonte do efeito de controle. Então vai ser, pelo que eu entendi, nessa sequência, ele vai devolver a skill 2 em quem tentar controlar ele. Ele vai se purificar e usar a skill 2, aumentando o dano causado no inimigo que tentar controlar ele. É legal, né, principalmente quando o inimigo não seleciona quem vai controlar, tipo uma serafina, os dois camos, né, o sapuri e o divino também. Então isso aí é ok. Este efeito tem um grande efeito. Ele pode ser acionado até duas vezes em uma rodada. Achei bem roubado. Imunidade de controle duas vezes por rodada. Isso é muito bom. E o controle está forte no meta. E vai ficar mais forte ainda com a chegada do Acheronte, que também tem um controle. Não que a gente se importasse com a Acheronte. E mais forte ainda com o campo, o sapuri. A gente sabe que ele vai ser relevante para o meta. Não com tanto ânimo assim, mas ele deve aparecer. E aqui tem um texto que eu não entendi. Uma nova opção de face da carta dourada foi adicionada para apoiar a substituição da face da carta de skin pela carta dourada de couro original. Eu não entendi se isso vai ser algum efeito visual em campo e tal. Quando ele usar os efeitos de controle. Isso aqui realmente ficou muito confuso. Mas esse aí é o nosso Gordon. É um personagem que particularmente... A gente... Eu bato palma para ter sente esteticamente. Os personagens são muito mais bonitos do que na série clássica. Do que no mangá, no anime. Ele está muito bonito. É, infelizmente, é um classe A. A gente não cria tanta expectativa assim. Porque, né? É um personagem que vem aí para ser monetizado toscamente. Olha os chifrinhos aqui que eu pensei que era o rasga de ditoro, né? Mas, enfim. No easter egg aqui, né? Que a gente colocou. Cadê aqui? O easter egg, né? Dele aqui. Ele tem um cabelão, né? Cadê o cabelão dele, ó? Ele não tem cabelão, não. Esse cabelão é fake, hein? Nada a ver. Vamos ver o que vai ser isso aqui na... Não, esse aqui já é a carta dele final, né? Não tem cabelo. Aquele cabelo é super fake. Mas, enfim. É isso aí, né? Sobre ele. É referente a esse vídeo. Eu vou deixar no escargo para quem quiser ver outros personagens que faltam lançar. Que já está dentro do game, igual é o Gordon, né? Então, aqui tem mais de 20 personagens também. O Kamosapuri. Eu vou ver daqui a pouco o desempenho dele lá no Jamiel. Tendo a aparição dele, vai ter uma segunda rodada de vídeo hoje. Deve sair entre 6 e 7 da noite também, tá certo? E a gente gosta de especular sobre vários personagens. Eu fiz um vídeo dedicado da Kerr também. Que eu postei sexta-feira para vocês. Como que seria a Kerr aí no game. Para quem não conhece aí, a irmã do Hypnos e do Thanatos. E quem fez o Saga virar maligno. É essa moça aqui. Então, já dei uma teorizada aí para vocês também, tá certo? Os vídeos. Eu vou deixar todos esses aqui, exceto o easter egg, nos cards. Porque não cabe todo. Exceto o Kamosapuri, né? Mas todos os outros aqui, vocês quiserem ver. Eu vou deixar nos cards aí também, tá certo? Então, é isso. Essas aí foram as notícias de hoje. O hype ficou muito maior aí. Para quem gosta da Comandante Pandora. Vai ter o potencial aí. Mais da hora. No meta. Ainda mais que a gente vai ficar com mais dificuldade. De anular também o flagelo. Com essa tanta geração de escudo que ela vai ter. Nem é muito por causa do dano. Mas sim por causa desse escudo extra. Que vai dificultar a gente a eliminar o flagelo também, né? Porque arrancar os 40% do PV dela vai ser mais difícil. No geral, é isso, tá? E como última notícia, já retornou aqui também no aplicativo da GT. Os fragmentos de Livro Azul. Voltou ontem, sexta-feira. Postei no título dos spoilers. E postei na aba Comunidade aí do canal também, tá? Quem pegou ontem, pegou. Quem não pegou, hip. Mas aí já está agora, segunda-feira. Disponível a pegar os 11 fragmentos. Não esqueça desse daí. Isso aqui é importante pra gente. Se você esquece de alguma coisa, deixe nos comentários. E a gente se vê então hoje à noite no vídeo de Campo Sapure. Que é amanhã confirmando o que que está spoilado nas notas de atualização corretamente. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho